A pandemia, ao forçar o trabalho remoto, veio também reforçar o movimento de cidadãos estrangeiros em Portugal. A promoção do país pelas autoridades e a mais baixa fiscalidade de que beneficiam, incentivou a que os chamados nómadas digitais se fixassem em terras lusitanas, mas muitos nem sequer olharam para a vertente fiscal antes de fazer as malas. É muito perto da França, onde temos todas as famílias. Nós amamos as pessoas aqui. Eles são muito amigáveis. Nós amamos que a segurança é muito boa em Portugal. E é um país pequeno. Nós podemos viajar muito facilmente. O weather é ótimo. Eu quero dizer, há apenas coisas positivas no país. Mesmo o sistema de saúde é bom, então, por que não? Quando chegamos cá, nós realmente sentimos que Portugal é um diamante em bruto. Eu vi uma imagem no Google Maps do Carquivelos, e eu vi as ondas, e a escolha foi fácil. Portugal tem sido no meu radar há muito tempo agora. O weather é incrível, é praticamente perfeito aqui. É o meu tipo de weather. Eu amo o português, e eu sempre quis dizer que eu falo um pouco melhor. Então, obviamente, eu consigo praticar e aprender isso aqui. O povo é incrível, os expatos que eles atraem são incríveis. Tudo em tudo, eu adoro a vibe que eu tenho de estar aqui todos os dias. Eu vivo em todo o mundo, mas Portugal é um bom país de ter pelo menos um passo, um pé. Segundo um estudo da consultora imobiliária Savills, divulgada em abril, Lisboa é a melhor cidade para executivos em trabalho remoto, seguindo-se de Miami e o Dubai, entre 15 destinos analisados que colocam em quarto lugar o Algarve. Estatísticas sobre estrangeiros qualificados que vivem e trabalham em Portugal são escassas. O INE não dispõe de informação sobre a qualificação dos imigrantes e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a quem cabe atribuir os vistos de residência, também não tem os dados trabalhados deste modo. No Boletim Económico de Outubro de 2019, o Banco de Portugal indica que entre o primeiro semestre de 2011 e o primeiro semestre de 2019, duplicou o peso da população estrangeira entre os 25 e os 64 anos com o ensino superior de 15 para 30%. Contudo, não foi possível encontrar dados mais recentes. Os nómadas digitais em geral já passaram por vários países, procuram a mudança e têm bons rendimentos, diferindo dos tradicionais imigrantes que buscam melhores condições financeiras, laborais e estabilidade.